O PT orienta não para a gente seguir na pauta, tem pontos importantes na pauta que são a favor dos trabalhadores e nós não queremos observar a votação se é a favor ou contra o governo mas aquilo que é bom para o nosso povo, então vamos ver se é a favor ou não dos trabalhadores e fazer a discussão da pauta, por isso nós estamos orientando para que não haja obstrução no sentido da pauta tem muitos projetos importantes de vários partidos, fazer uma obstrução genérica como o PSL está propondo é barrar a pauta do Congresso Nacional, tenho por mim que isso é até uma posição antidemocrática nós temos projetos aqui de todos os partidos, nós temos projetos de lei do DEM, do PRO-PSL, do NOVO, do PT, do PCdoB o parlamento é isso, ele é uma corrente de várias opiniões aqui dentro se nós partirmos do pressuposto que tudo será obstruído, presidente, nós teremos uma não política feita no parlamento não é o que nós queremos, então eu pediria inclusive aos deputados do DEM, do NOVO também que pudessem, pelo que foi colocado pela deputada do PSL, não entrar nessa onda de obstrução por obstrução e sim verificar os projetos de lei, tentarmos os acordos como vínhamos fazendo acho que é o procedimento normal no processo democrático, isso a gente orienta votar não para encaminhar, deputado Kim presidente, eu gostaria de concordar com o que colocou o deputado Rogério Corrêa com a ressalva de que a obstrução por obstrução é prática recorrente nas comissões no plenário desta casa por parte do Partido dos Trabalhadores, muitas vezes independentemente da pauta que está sendo votada independentemente do partido, principalmente no plenário, existe obstrução simplesmente para não se votar nada, simplesmente para se discursar um milhão de vezes com a retirada de pauta com a quebra de interstício, com a inversão, com o adiamento de discussão por 5, por 4, por 3, por 2, por 1 e isso só atrapalha o andamento dessa casa, concordo com vossa excelência quando o vossa excelência coloca que é antidemocrático porém, o que se faz aqui, principalmente por parte da oposição não é a obstrução, é um instrumento regimental? É um instrumento regimental é um instrumento legítimo? É um instrumento legítimo porém, ela deve ser utilizada para se conversar sobre o mérito do projeto para se dialogar sobre o que vai ser votado para se dialogar nos termos que vai ser votado qual vai ser o procedimento não para fazer obstrução por obstrução e obstruir a reunião inteira e obstruir a sessão inteira então, eu entendo os colegas do PSL e do governo quando eles colocam e quando eles se utilizam desse instrumento na medida em que exatamente a mesma coisa é feita pela oposição eu sugeriria, e não sei se vossa excelência ou se o deputado Bongás tenha legitimidade para firmar um acordo desses que o PSL, o governo, retirasse a obstrução e em troca, em plenário, também não houvesse obstrução do Partido dos Trabalhadores aí nós negociamos e aí nós votamos isso aí